Durante todo o dia aqui no auditório da Câmara Municipal de Vereadores acontece um dos encontros regionais. O encontro que tem como principal objetivo a agricultura familiar. Inclusive o secretário da agricultura familiar se faz presente no encontro que é o senhor Suelme. Dentre também as autoridades presentes está o prefeito aqui da cidade de Querencia, o senhor Fernando Gorgém e também o presidente da Câmara, o vereador Vavá, bem como os demais vereadores. E também conta, é claro, com as pessoas ligadas aí à agricultura familiar. Os indígenas também fazem presente aí no encontro que é, claro, com certeza, sem sombra de dúvidas, um dos defensores aí da agricultura familiar. A agricultura familiar que tem sido um dos principais assuntos que tem sido bastante discutido nos últimos dias, nos últimos meses, pela mídia e também, é claro, pelas autoridades, né? Então fica aí o convite. O encontro vai até às 17 horas de hoje, sexta-feira, estão sendo discutidos assuntos como o diagnóstico da agricultura familiar, também o plano estadual da agricultura familiar, a sua importância, estrutura, metodologia, dentre outros assuntos, né? Os próximos encontros acontecerão no dia 21, agora de março, na cidade de Cáceres e no dia 24 de março também, na cidade de Rondonópolis. Voltamos aos nossos estúdios.